Prefeito, na última sexta-feira a gente observou manifestação do Simplauto, né, do Sindicato Servitores Políticos Municipais, em nota, dizendo que faria o pedido ou a exigência para que a Prefeitura de Araxá publicasse um decreto específico com algumas regras para essa volta ao trabalho. O senhor acha isso necessário, prefeito? Não, não acho não. Não acho até porque, primeiro, nós temos que pensar nas crianças, mas não são naqueles que teriam que estar nos seus postos de trabalho. Agora, se qualquer reivindicação deles que seja justa, será estudada. Prefeito, e os funcionários, servidores que porventura estejam com alguma comorbidade, que tenham algum tipo de, não estejam propriamente no grupo de risco, mas tenham enfermidades que possam desenvolver, devem fazer algum tipo de pedido? apresentar algum tipo de laudo para continuar ou serem afastados, nesse caso? Olha, eu acho que tem, porque constantemente nós estamos convivindo com esse problema, quer dizer, existia quando, às vezes, quando você distrai um pouco, até um excesso de pedidos de afastamento para esse e para aquele caso, que depois você não encontra justificativa para tal ato. Então, eu acho que é, não tolhemos o direito de ninguém. Nós não queremos realmente, não faz parte da nossa atuação proibir aquilo que é direito, principalmente que é direito do funcionário, do operário. Tem todo o direito, sim, e tendo o direito, constantemente, nós estamos atendendo. Então, recapitulando para a gente fechar, né, prefeito, o servidor municipal que foi convocado a voltar às suas funções a partir dessa segunda-feira, exceto, claro, aqueles da área de risco, receberão os equipamentos de proteção individual e também o decreto de flexibilização do comércio a partir de hoje, até num formato de experiência, para chegarmos aí à conclusão daqui uns dias dos números e ver se é viável, como o senhor citou, ou ampliação até dessa reabertura ou fechamento, né, daquele comércio que foi liberado a funcionar a partir de hoje. Acho que, resumidamente, é isso, né, prefeito? É, é isso. Trocando de miúdos é isso. Nós estamos com saudade daqueles funcionários nossos que partiram para um período de isolamento, isolamento, que é isolado até hoje, né, e a grande maioria trabalhando. Então, nós estamos fazendo uma convocação também, esse pessoal, para que venha. É que se estiverem em risco, logicamente, terão, é, serão, terão, é, isso do, que a lei oferece. Mas eles podem vir, nós estamos aguardando. Então, vamos lá.